Começou um julgamento contra Trump que pode levá-lo à prisão. Você sabia disso? Isso mesmo, é o julgamento daquele caso que envolve a atriz pornô Stormy Daniels, lembra? Segundo a acusação, Trump pagou 130 mil dólares para ela na reta final da campanha presidencial de 2016. Isso para comprar seu silêncio sobre uma suposta relação sexual e extraconjugal que os dois teriam tido. O pagamento em si não seria um crime, mas segundo a promotoria do caso, Trump maquiou esse valor como se fosse um desembolso ao seu advogado. Basicamente, o ex-presidente está sendo julgado por esconder o pagamento nos registros fiscais, ou seja, por uma fraude contábil. Mais que isso, para a acusação, esse dinheiro seria na verdade uma despesa de campanha não declarada, que teria servido para impedir que uma informação viesse a público. Informação essa que poderia ter atrapalhado Trump na reta final das eleições de 2016, quando ele saiu vencedor. Trump sempre negou que tenha tido um caso com Stormy Daniels. Ele diz que é inocente e que esse julgamento é uma perseguição política a ele. A defesa do ex-presidente também afirma que ele fez os pagamentos porque estava sendo extorquido. O julgamento desse caso começou em 15 de abril e pode durar entre seis e oito semanas. Essa é a primeira vez que um ex-presidente é julgado criminalmente na história dos Estados Unidos. Dos quatro casos em que Trump é réu, esse processo é considerado pelos especialistas o mais fraco. Porém, é ele que pode representar um problema para Trump, já que se condenado, ele pode ser preso. No total, são 34 acusações, cada uma delas punível com até quatro anos de prisão. Já os outros três processos foram adiados e dificilmente serão julgados antes das eleições que acontecem no dia 5 de novembro. Trump é o candidato do Partido Republicano e disputa a Casa Branca com o presidente democrata, Joe Biden. Trump é o candidato do Partido Republicano e disputa a Casa Branca com o presidente democrata, Joe Biden.